As temperaturas em Juiz de Fora devem despencar nesta semana. As mínimas podem chegar a 6 graus em determinadas regiões da cidade. Vamos assistir. A Defesa Civil de Juiz de Fora emitiu um alerta de baixas temperaturas para esta semana, com previsão de temperatura mínima abaixo da média esperada para este mês. Ainda de acordo com o órgão, os termômetros podem chegar até 9 graus. E acreditem, em alguns pontos da cidade, os termômetros podem chegar até 6 graus. Portanto, chegou a hora de reforçar o agasalho. É previsto para Juiz de Fora, para os próximos dias, já começando neste final de semana, sábado e domingo, a atuação de uma massa de ar polar sobre a zona da Mata Milênio. E que deve provocar, então, a queda significativa das temperaturas mínimas ao longo da próxima semana. As previsões apontam que poderíamos ter o registro de temperaturas mínimas bem abaixo da média esperada para o mês. Principalmente entre segunda e quinta-feira da próxima semana. Então, realmente, esses avios que foram emitidos pela Defesa Civil acabaram se confirmando e foram causados justamente por conta de uma massa de ar polar. Uma massa de ar polar atlântica, ou seja, com origem oceânica, se deslocou para a nossa região, motivada por um ciclone exatropical em alto mar, que impulsionou essa massa de ar frio em direção ao continente. Atingindo, principalmente, a região sudeste e com bastante força aqui na nossa região. Foi a massa de ar polar mais forte desse inverno até o momento. Para os próximos dias, mantém esse aviso para frio intenso, principalmente à noite e no amanhecer. As temperaturas mínimas ainda devem variar entre 6 a 8 graus pela cidade. E deve-se manter assim pelo menos até sexta-feira, quando então as temperaturas começam a se elevar, certo? E as tardes também já ficam bem mais agradáveis. No final de semana o tempo segue firme, mas com as temperaturas mínimas já subindo aí para a casa de 10 a 12 graus. Um recado importante é que quem se deparar com pessoas em situação de vulnerabilidade, com dificuldades nesse frio, pode acionar a abordagem social aqui de Juiz de Fora. O número é 3690-7770. Vamos ajudar para as pessoas que têm ali mais fragilidade nesse frio.